Amiga segura a emoção que o casal Brumar tá dando o que falar. Gente, Bruna Marquezine recebe surpresa de Neymar no trabalho? Pois é, amores, mais um mega babado no mundo do casal Brumar. E pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo da novela Brumar que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, a atriz Bruna Marquezine segue curtindo os Estados Unidos, para onde viajou por causa das comemorações dos 31 anos de Anitta, que está fazendo uma maratona de festas desde terça e que vai até sábado, quando a cantora completa mais um dia de vida. Descreta nas redes sociais, gente, Bruna apareceu aproveitando uma noitada com a cantora Marina Senna em Miami, na Flórida, com um vestido avaliado em 1,1 mil dólares, pouco mais de 5,5 mil reais. Para usar o look transparente, amores, Bruna ainda deu aquela merecida folga para o sutiã e apareceu feliz da vida ao lado de Marina Senna, que apostou em um conjuntinho de top e mini saia de crochê de cor cru. Os cliques foram divulgados por Murilo Lima. Pois é, meus amores, Bruna Marquezine curte noite com look transparente de 5,5 mil reais. O que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Bruna Marquezine recebe surpresa de Neymar no trabalho. Gente, é isso que tá viralizando na mídia. Internautas insinuaram que a Marquezine recebeu surpresa do Neymar. E aí, meus amores? Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Bruna Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.